Apareceu nada aqui, acabei de dar, acabei de dar, aonde? Ah, sim. Três pessoas assistindo, eu, você. E se o cara passar esse link aqui, não dá certo não? Não é melhor aqui? E dá pra ouvir, cara? Alô? Ah, aqui, tá ouvindo, né? Tem um delayzinho. Se eu precisar... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto